Eu sou Mariana Bertol Leal, sou atualmente da Coordenação Nacional do Projeto Versus Brasil, trabalho na Rede Unida e na Rede Governo Colaborativo em Saúde e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o que é o Projeto Versus. Na realidade o Versus hoje é resultado de um conjunto de experiências que já tiveram fundo no passado, que não tão distante, mas que foi bem marcante, que é no bojo do processo da Política Nacional de Educação Permanente. O Projeto Versus especificamente foi formulado com a intenção de ser um projeto diferenciado de extensão. A ideia é que ele pudesse trazer um pouco da metodologia de imersão que muitos estágios de vivência, que não só da área da saúde já vinham fazendo, mas que pudesse também trazer um conjunto de elementos importantes da área da saúde, que o estudante pudesse ter contato com a realidade, principalmente do SUS, que é o espaço de experimentação profissional e de atuação profissional da maioria dos trabalhadores de saúde que hoje se formam no Brasil, e que pudesse então interagir com essa realidade de forma a ter uma formação um pouco mais crítica, um pouco mais comprometida, um pouco mais atuante dentro do sistema. Desde a sua formação enquanto estudante, então poder ter uma atuação enquanto estudante na sua formação dentro da universidade, mas também enquanto futuro trabalhador e um trabalhador diferenciado, que ele pudesse ter uma atuação crítica dentro de um sistema que é tão complexo. Então, essa iniciativa, com esse nome, ela tem início em 2002 no país, quando foi organizado o primeiro estágio de vivência na realidade do Sistema Único de Saúde, localizado aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde a gente está hoje. Foi organizado pela Escola Estadual de Saúde Pública, em conjunto com uma organização estudantil que na época se chamava NETESC, que era o Núcleo de Estudos e Trabalhos em Saúde Coletiva, que reunia estudantes de vários cursos e várias universidades e foi organizado nos 19 Coordenadorias de Saúde do estado do Rio Grande do Sul. Como consequência desse movimento, que teve uma articulação bem importante, em 2003, com a mudança da gestão federal e a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho da Educação na Saúde no Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, o projeto é levado para o nível nacional, né? E, em conjunto com as representações estudantes nacionais dos cursos da saúde, ele é organizado. Então, o primeiro versus Brasil, ele teve início em 2003 com duas edições, uma em 2004 e uma em 2005. E foi um grande divisor de águas para muitos de nós, inclusive para mim, que participei dessa primeira experiência e que mudou a forma como hoje a maioria de nós nos inserimos dentro do SUS e dentro do espaço de gestão do SUS, especialmente. Depois de um tempo, o projeto ficou nacionalmente esquecido. Com o conjunto de mudanças na gestão, ele acaba ficando um tempo esquecido, do ponto de vista de organização enquanto política, mas ele ainda, em algumas localidades, ele continuava existindo, principalmente por conta de vários estudantes super mobilizados e vários docentes que até hoje são super parceiros do projeto. O ano passado, em 2011, com a entrada do novo ministro da Saúde e com a entrada de algumas pessoas no Ministério da Saúde que foram, na verdade, egressos dessa experiência que teve em 2004, 2005, o projeto ganha novamente espaço dentro da gestão federal e ele começa a ser reorganizado. Hoje, o versus é muito diferente do que ele era. Se naquela época a gente tinha um movimento estudantil organizado e que dava conta de tomar conta dos processos organizativos locais, hoje a gente tem um pouco mais de dificuldade de mobilizar os estudantes para essa organização. Mas ele, atualmente, já conseguiu chegar em 11 estados da federação. Essa edição de inverno que a gente fez agora, ela já reuniu 1.640 estudantes, que foi bem mais, inclusive, do que se teve em 2005 e a gente acredita que o projeto está crescendo. E o que ele é em si, né? Então, para a gente entender um pouco mais. Ele vem da ideia de uma metodologia de imersão. Imersão já pressupõe que o estudante faz uma imersão dentro dessa realidade do SUS. Como? Ele vivencia o cotidiano do sistema. Seja a gestão do sistema, os serviços do sistema, nome do hospitalar, pré-hospitalar, especializado, atenção básica, o Conselho Municipal de Saúde ou outras formas de participação popular. E o estudante, ele fica 24 horas imerso nisso. Seja nos espaços de visitação, conversa, diálogo, vivência mesmo. Seja nos espaços de avaliação entre os colegas, de reflexão em algum texto, de conversa com alguns parceiros, convidados do projeto. E ele vivencia durante um período intensamente esse processo de imersão que a gente acredita que é muito potente para causar estranhamentos, novos encontros, incômodos, né? Ele é sempre disparador de várias coisas. Nem que sejam de relações interpessoais. Porque viver intensamente numa equipe de estudantes e a gente sempre prevê que sejam equipes multiprofissionais, porque também o olhar da multiprofissionalidade sobre o mesmo objeto, ele é muito rico nessa troca, né? Então, nem que seja para amadurecer um pouco essa relação multi, inter, pluri, né? Ele é muito potente. A metodologia, ela fala um pouco disso, né? A imersão fala um pouco disso, dessa potência do convívio junto e do convívio muito próximo com esses diversos espaços onde se realiza o SUS, né? Seja do ponto de vista da gestão, seja do ponto de vista da atenção, da participação e da própria educação, porque hoje a gente tem espaços importantes onde se tem a escola no SUS, né? E isso é um componente importante para a gente estar vendo durante o Versus. E a gente acredita, então, que essa imersão, ela é muito potente. Então, o estágio se dá, o projeto se dá alguns dias e aí a gente recomenda nacionalmente que ele tenha entre 7 e 15 dias. Mas a gente não preconiza um período fixo, porque vai depender do que aquele lugar tem para mostrar para aquele conjunto de estudantes. Então, as ofertas vão dizer um pouco o modelo que ele tem que ser. Se eu estou num espaço que ele é muito grande, talvez uma vivência um pouco maior seja mais interessante para ver o conjunto da complexidade do sistema. Ao mesmo tempo, hoje a gente já tem algumas experiências que são regionalizadas, que não é num único município, que antes era o desenho que a gente preconizava, era o Versus no município tal. Hoje a gente, como a gente já transcendeu um pouco a lógica de organização do próprio SUS em espaços municipalizados, e a gente já fala de regiões de saúde, de redes regionalizadas de saúde. Então, a gente já tem também o Versus regionais, onde agrega 6, 7, 8 municípios da região e a vivência nesse conjunto de municípios para se entender, de fato, como é que se dá o cotidiano nessa rede de serviços. Porque se ela não dá num único território, que território é esse que transcende o limite que é da federação, o limite federativo geográfico. Então... Como é a organização? Como é o processo de organização? Na verdade, a organização do Versus também não tem uma receita de bolo. Na realidade, a gente dispara convites para um conjunto de parceiros, preconizam que sejam organizadas comissões organizadoras locais ou estaduais, e que essas comissões sejam plurais, que tenham estudantes, que tenham gestores, que tenham trabalhadores, docentes. Mas em nem todo lugar isso acontece da mesma forma. As experiências que a gente está tendo, em geral, ou tem uma presença muito forte dos estudantes, e essa é uma presença bem interessante, porque daí tem uma coisa do protagonismo, que é uma coisa que a gente estimula muito. Ou tem uma presença muito forte dos gestores, que na verdade estão sendo grandes parceiros nossos. E isso não é estranho, né? Porque se a gente vê que na nossa própria Constituição Federal está previsto que é do SUS, é da gestão, o compromisso de ordenar a formação de trabalhadores de saúde, a gente busca mesmo o gestor por esse compromisso. A gente quer que ele esteja envolvido no projeto, entendendo que é um projeto que, para o futuro, vai refletir na formação de um trabalhador mais crítico, com mais capacidade de atuar dentro do sistema. E a gente já não está com um componente ainda um tanto fragilizado em relação à participação das universidades, mas que a gente vem trabalhando fortemente, principalmente com alguns docentes, mais parceiros, mais próximos das nossas redes de conexões diversas, e a gente vem tendo essa parceria. Como que se dá essa comissão? A comissão se organiza, propõe a organização de um estágio, a gente tem um passo a passo no nosso site, onde a gente diz o que é minimamente necessário para montar o projeto, tem um modelo de projeto, onde está lá previsto um conjunto de atividades, e um conjunto de metodologias que estão envolvidas no espaço do Versus, e eles apresentam para a gente, e a gente começa a dialogar com esse conjunto de pessoas que compõem a comissão, analisam um pouco esse projeto, vê se a proposta é interessante, se está convergente com as diretrizes nacionais que a gente tem, e começa a montar. E aí, um dos componentes que é essencial é do ponto de vista da divulgação, que hoje a gente tem um cadastro com mais de 6 mil estudantes, que em algum momento se inscreveram para fazer o Versus. Mas a gente acredita que no universo do Brasil, onde a gente tem muitos, muitos e muitos estudantes, a gente tem a capacidade de ampliar muito esse público, e envolver mais e mais estudantes nisso. Mas isso depende um pouco também da nossa capacidade de organização. Então, um pouco da conversa, inclusive, com a Uni, que é a União Nacional dos Estudantes, ela vem se dando para que a gente possa ampliar o processo de capilarização do que é o Versus junto dos diversos estudantes, diversas universidades que tem no Brasil. Como é, mais ou menos, uma turma de participantes do Versus? Então, a gente preconiza que tenha, no mínimo, 8, no máximo, 12 por equipe, que sejam multiprofissionais, então, diversas profissões, e tenta ser o mais interinstitucional, ou seja, misturar universidades, para que a gente tenha maior capacidade da pluralidade do olhar sobre aquele objeto, e tenha potência também de organização de redes, entre os estudantes, para que eles também possam fazer trocas. Como que se dá isso? Os estudantes, eles se inscrevem, a gente tem um site, eles se inscrevem, e eles entram em um banco de cadastro nosso. Quando a gente encerra as inscrições nacionais, a gente exporta esse banco e trabalha junto das comissões organizadoras a seleção deles. Tem duas modalidades de participação. Tem os facilitadores, que são estudantes que a gente tenta, que eles já tenham feito o Versus anteriormente, ou alguma experiência muito parecida, portanto, que já tenham uma certa habilidade de lidar com a equipe, de lidar com um conjunto de situações que às vezes acontecem no Versus e a gente precisa lidar, né? E tem os demais participantes, que são qualquer estudante. Inclusive, não precisa nem ser da saúde, né? A gente entende que a saúde é feita com um conjunto de profissões que inclusive nem são só da saúde. Então, ele está aberto a quem se interessar por conhecer mais o SUS e achar que conhecendo mais o SUS pode, no seu futuro profissional, poder dialogar mais com a saúde e estar aberto. Então, a gente já teve participação de advogado, estudantes de direito, engenharia, teologia, oceanografia, um conjunto de profissões que são bem interessantes. Quando eles se inscrevem e a gente tem esse banco nas mãos, a gente trabalha um conjunto de pontuações, né? Na verdade, quando eles preenchem o nosso formulário, eles já vão dando algumas respostas que direcionam. Por exemplo, a gente acha interessante estudantes que sejam mais no início da sua formação participarem. Por quê? Porque eles têm capacidade de terem mais tempo para levar coisas para dentro da sua formação, para dentro da universidade e para o seu futuro profissional. O estudante do último, do penúltimo semestre, acaba que fica ali quase, né? Quase saindo, ele mal e mal vai aproveitar, de fato, ou ter tempo para sintetizar tudo isso, porque, às vezes, o que é a vivência do Versus, a gente não sai imediatamente já entendendo o que foi aquilo. Demora um certo tempo para a gente poder entender. Como é um dia típico do Versus aqui no Porto Alegre? Então, em geral, ele é mesclado de um conjunto de atividades, né? Por exemplo, vai para a atenção básica. Então, os estudantes vão, se dividem, em geral, eles não conseguem ir a equipe inteira para uma unidade, porque são muitos estudantes, e isso implicaria em atrapalhar o cotidiano também na unidade, né? Então, eles se dividem, em geral, entre duplas e quatro estudantes podem ir para cada serviço, né? Por isso, também, um pouco do número de oito a doze estudantes, porque a gente tem que ter a capacidade de formar esses pequenos grupos também. E vai para a unidade como? Em geral, já tem um primeiro contato, né? A própria Secretaria de Saúde, ela está envolvida, e para isso é muito importante. Então, já teve um primeiro contato com o serviço, com os profissionais de lá, já sabem que vão receber estudantes. Os estudantes chegam, se apresentam, falam um pouco do que é o projeto, e aí vão interagir com o que é o cotidiano do serviço. Se o serviço tem sala de espera e consulta, eles vão interagir com isso, vão ver como é que se dá a consulta, vão sentar na sala de espera, vão conversar com os usuários. Se tem uma visita domiciliar, vão acompanhar o agente de comunicação numa visita domiciliar. Se tem um grupo educativo, vão entrar para o grupo educativo e ver como é que se dá o processo de construção no grupo educativo. Isso em cada turno. Por exemplo, se a tarde vai para o hospital de referência, vai saber como é que funciona o hospital, vai conversar com os profissionais, vai conversar com os usuários, vai saber que serviços tem, que relação tem, quem é que chega ali, se tem emergência, se não tem. Como é que as pessoas chegam e saem dali. Enfim, vai fazer vivências, vai tentar entender um pouquinho, chegar próximo desse cotidiano. E a partir disso, vai fazer rodas de conversa. Seja com a própria gestão, seja entre os estudantes. Em geral, a gente usa o período fim de tarde e noite para processos onde tem leitura de algum texto, tem um espaço de avaliação do dia, problematiza alguma coisa que foi muito marcante para o dia da vivência. E aí, conversa sobre isso, busca informação. Hoje, dentro do nosso portal virtual, a gente já tem um mural de indicadores que a gente acha interessante. Então, de repente, tem algum episódio que foi muito marcante, chamou a atenção. Vai lá, busca um indicador sobre isso, tenta analisar, saber por quê. Por quê, tenta fazer um diálogo com a gestão sobre isso. E sempre a gente preconiza que tenha uma avaliação diária, seja individual, seja coletiva, e que essa avaliação seja postada no portfólio dos estudantes para que a gente tenha um registro disso. Em geral, o dia é intenso, porque são muitos olhares, são muitas coisas diferentes. Em geral, os estudantes não tiveram contato com esse conjunto de serviços antes, então não têm ideia, não tiveram oportunidade de sentar, conversar com os profissionais, de sentar, conversar com a gestão. É exaustivo até, de certa forma, né? E ao mesmo tempo, mesclar a vivência da realidade com um aporte teórico é uma coisa que não é fácil, né? Porque uma coisa é tu ver, outra coisa é tu ver e tu ainda vê que foi produzido algum conhecimento em cima daquilo. E tentar fazer essa relação até para se entender enquanto profissional de formação é um espaço complexo e muito rico, né? Tem um trabalho de final de diversos? Então, hoje a gente pediu para o conjunto das equipes, ao final do projeto, fazerem um relatório avaliativo do conjunto da vivência coletivo, né? Então, que a equipe possa produzir. Individualmente, eles já produzem, né? Já tem o espaço do portfólio dentro do ambiente virtual, mas do ponto de vista coletivo, a gente acha muito importante o olhar da equipe sobre aquela vivência, inclusive analisando o quanto aquela equipe cresceu junto, né? No nosso guia do facilitador, né? Que é uma produção que a gente fez com todo o cuidado, depois a gente te explica um pouquinho dele, a gente coloca um conjunto de questões problematizadoras para poder ajudar nesse processo de avaliação final e coletiva, né? Onde essas questões podem ser os disparadores do processo de avaliação. E, sendo os disparadores, eles nos apontam coisas bem importantes sobre como foi, de fato, o projeto, né? Então, a gente tem um conjunto de questões que nos ajudam bastante, ajudam os meninos a saber por onde ir, por onde não ir, o que é que pensar sobre, né? E, afinal de contas, o que o projeto trouxe para esse conjunto de estudantes, né? Então, esse espaço do relatório, ele é postado pelo facilitador da equipe. Até dez dias após o término da vivência, e, inclusive, ele ser feito e ser colocado no ambiente virtual é um dos requisitos para que os estudantes sejam certificados, né? Porque a gente tinha uma grande dificuldade de, de fato, materializar produtos do que se tem da vivência. E a gente achou que atrelando um pouco isso seria bem importante do ponto de vista da troca. Mas qual é que são, na sua visão, os resultados obtenidos até agora com o Versus? Então, do ponto de vista do projeto, desde antes, eles são os mais diversos. Principalmente a formação de profissionais mais comprometidos com o sistema ônico de saúde. Do ponto de vista desse projeto, que a gente já teve uma edição no verão e outra no inverno agora, que reuniu mais de 2.500 estudantes no total, eu acho que a gente tem uma revitalização de um movimento entre os estudantes. Vou explicar. A gente passa por um momento no país onde o movimento estudantil está um tanto quanto adormecido, de uma forma geral, né? Não que a gente não tenha. A gente tem protagonismo estudantil, tem as entidades de base. Contudo, a gente perdeu um pouco da força de movimento social, movimento popular, né? E isso é um reflexo grande para os nossos trabalhadores que estão se formando, do ponto de vista de serem trabalhadores mais ativos. Mais ativos do ponto de vista de quê? De problematizarem o cotidiano, de poderem ser propositivos sobre mudanças no cotidiano, de poderem intervir sobre o conjunto das políticas, né? Então, isso, esse que além, que a gente quer, que na verdade é quase um processo de cidadanização das pessoas, né? E não de simplesmente formar um conjunto de profissionais engessados, bonequinhos que acabam indo na onda do patrão, né? A gente acha que é muito importante reverter essa lógica. A gente ter profissionais que possam, de fato, trabalharem para o SUS, no SUS, querendo mais para o SUS, ajudando a construir esse SUS que ainda está em processo de construção, né? Esse, na verdade, é o grande motivador do projeto. É a gente ter profissionais que sejam mais comprometidos. Mas, a gente tem um reflexo muito forte disso para dentro das universidades. Que, na verdade, esse é um ganho importantíssimo. Porque o estudante que faz o SUS, ele volta e ele fica lá incomodando o docente para dizer o que é o SUS, que tem que ter, que não sei o quê. Daqui a pouco, o docente começa a se incomodar com aquilo e acha que ele também tem que fazer o SUS. E a gente tem vários pedidos de SUS para docentes, né? Que é um dos projetos que a gente vai tentar trabalhar para o futuro. E isso acaba incomodando a universidade e problematiza que tipo de formação que hoje a gente está tendo. E por que o estudante está tão longe da realidade do sistema. E por que tem que estudar certos conteúdos e outros são tão esvaziados. E como é que estuda a política de saúde dentro do conjunto das profissões. Então, a gente tem reflexos diversos e multifacetados, eu diria. Hoje a gente já vê isso. E eu acho que esse revigoramento do movimento de estudantes demonstra isso. Porque eles já estão voltando para as suas universidades incomodados. Os que já estão se formando já se formam com uma outra cabeça, uma outra capacidade de ação e intervenção na realidade. Então, e aí eu costumo brincar, né? E aí brincam comigo também. Que eu costumo dizer, porque desde a época que eu também era do movimento estudantil e eu ajudava a organizar o Versus, a gente já defendia que a gente não quer o Versus para o resto da vida. Talvez a gente tenha outro tipo de Versus, outra coisa. Mas não é exatamente esse com esse intuito. Porque a gente quer de verdade é poder transformar a nossa formação. A gente não precisa usar desses mecanismos para poder formar trabalhadores que estejam mais críticos, mais comprometidos. O resto da vida não vai dar para a gente ficar fazendo Versus o resto da vida. A gente precisa mudar nossas universidades, precisa revigorar nossos docentes, precisa pensar em outras formas de relação do aprendizado com o cotidiano do sistema, precisa inovar. Quem sabe daqui uns 20 anos, talvez menos, a gente já tenha universidades diferenciadas e a gente faça um Versus diferente para fazer outras coisas, né? E não necessariamente para atuar em relação à formação dos profissionais, né? Quem sabe vai ser para o conjunto dos estudantes dos outros cursos, quem sabe a gente vai estar formando pequenos cidadãos, multiplicadores de saúde nos colégios, não sei, assim, várias ideias a gente tem, mas a gente queria ter já esse poder de modificar a formação desde já. Um dia a gente chega lá, mas depende de cada um de nós, né? A fala para os estudantes sempre é muito gostosa, porque é sempre com muita emoção, né? Essa coisa de tentar sensibilizar para que eles possam sair desse espaço de forma diferenciada, para que eles possam ser protagonistas das suas vidas, do seu processo de formação, para que eles possam bater na porta do gestor e pedir coisas, né? Eu lembro da minha época e isso transformou a minha vida. Hoje eu sou outra pessoa porque eu pude experimentar esses espaços que são muito diferenciados, né? Então, eu acho que é um pouco isso, é poder, ter poder de mobilização dos estudantes de outra forma. E que isso possa, de fato, repercutir no próprio SUS, né? Porque à medida que a gente tem trabalhadores mais comprometidos, com mais capacidade de crítica, a gente tem mais capacidade de produzir inovações e soluções, tecnologias, que a gente precisa para, de fato, fazer o nosso sistema funcionar, né? Então, a gente vê que tem lugares onde a gente já tem um conjunto de profissionais, e em geral são profissionais novos, porque se formaram há menos tempo, né? Que levam muitas ideias bacanas, o quanto isso faz diferença na organização do sistema, do município, da região, né? Então, eu acho que a gente precisa ousar mais, a gente precisa conquistar mais corações e mentes, assim, é que nem a gente fala, para a gente ter mais gente ajudando a construir o SUS no país, né? E o VerSUS é um pouco disso. Esse ano, pela primeira vez, nós, com a Universidade de Bolonha, enviamos estudantes no VerSUS que participaram nesse inverno. Você achou essa experiência interessante, desencadeou algumas coisas diferentes? Então, na realidade, o intercâmbio, ele é sempre rico, né? Primeiro, só pela troca de experiência, né? Porque, seja Bolonha ou seja algum outro país, ele sempre traz uma riqueza, né? E aí, falando especificamente da Itália, que tem um processo de reforma sanitária, que, por vezes, é comparado ao brasileiro, é muito interessante. Até para ver os desdobramentos que hoje você tem em cada um dos sistemas, né? Não só do ponto de vista da vivência, foi uma experiência que a gente acha que a gente precisa estudar e, enfim, ver de que forma continua multiplicando essas experiências, mas do ponto de vista da pesquisa, né? Hoje a gente tem um conjunto de ideias organizadas num projeto que a gente pretende fazer uma avaliação dos egressos do VerSUS. É um projeto de pesquisa, mas é um projeto avaliativo, de política, né? Mas que a gente até já conversou com os estudantes de Bolonha para ver de que forma eles também nos ajudam a pensar de foco. Quando eles vêm de fora, eles vêm com outro olhar sobre aquele objeto do que a gente está construindo, né? E que rumos que isso vai levar, para onde esses estudantes vão ir, de que forma eles vão continuar se relacionando com o processo de trabalho e saúde, né? De que forma vão continuar se relacionando com o conjunto dos outros estudantes, né? Essa capacidade de formação de redes, essa capacidade de produzir espaços que sejam mais colegiados, com mais capacidade de crítica, né? Então, na realidade, tanto a experiência dos estudantes que vieram de Bolonha, como agora a gente vai ter uma experiência também com três estudantes espanholas, que vão participar do Versus, assim como a gente teve a experiência de nove estudantes, que na verdade são estudantes brasileiros, mas que estão fazendo a formação lá na Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba, né? Estão mostrando para a gente o quanto a gente tem que investir em pontos de contato, na verdade, né? E esses pontos de contato potencializam essas trocas, inclusive para os estudantes daqui do Brasil verem que tem outras coisas, né? Que tem outras capacidades de produção de inovações, tecnologias, né? E que a gente precisa pensar isso também para o sistema único de saúde, né? Então, eu vejo com bons olhos, acho que a gente ainda precisa avaliar um pouco os desdobramentos desse conjunto de articulações, mas é muito rico, e a riqueza é muito do que fala o Versus, as experiências que a gente tem durante o projeto são muito ricas, então isso com certeza reverbera de alguma forma, seja naquele grupo, seja no grupo que está ao redor daquele grupo, né? Então, bem legal. Muito obrigado, Maria. De nada.